E quem pau, perdidor, ameiros de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, galera, com reaction aí de Pavel Domi. Eu só vi os meninos atuando em Tchumons 2. Inclusive, galera, quem aí quiser acompanhar as minhas reactions de Tchumons 2, elas estão disponíveis no site, eu vou deixar o link na descrição. E assim, eu tô muito em love com esse chip. Admito que meu chip favorito é J9, mas eu tô muito em love com eles também. Então, eu vou ver aí uns momentos deles de ciúmes, de jealous moment, ok? Então, bora lá. Foi? Ok, começou com uma foto abraçada. Tá, mais uma foto. Ixi, provavelmente eu vou tirar o som desse vídeo, viu, galera? Porque tá com uma música que provavelmente... Ok, mãos dadas. Com uma música que pode levar bloque. Ok. Eu tô vendo essa troca de olhares, vocês dois. Principalmente esse olhar do Pavel no... Meu Deus, ok. Ok, gente. Eu admito, o Pavel é muito lindo. Não que o Domi não seja, mas o Pavel é muito lindo. Por que é tão difícil achar alguém que me olhe assim? Help. Olha isso. Ele tem um olhar parecido com o One quando olha pro Fluky. Tipo... Dá pra ver o carinho. Meu Deus, ok. Ok. Olha isso. Os olhares estão sempre ali. E esse braço, meu Deus. Ok. Eita, pomba! Ok. Tá bom. Mão no popô... De novo. Ok. Acho que alguém tem uma tara pela bunda do boy. É, alguém tem uma tara pela bunda do boy. Help. Meu Deus. Gente, a tara é muito grande. Gente, a tara é muito grande. Meu Deus. Isso, o Pavel é muito ciumento. Muito ciumento e com tara por bunda. Pela bunda do boy. Ok, galera. É isso. Esse vídeo foi curtinho, mas eu prometo trazer outros pra vocês. Admito que eu tô um pouco em choque com as mãos nas bundas, mas enfim. É isso. Eu espero que tenham gostado. Beijo. Tchau.